o salve galerinha beleza também que vocês chegando aqui para trazer mais um vídeo de free file e olha só galera o que que chegou hoje dia 15 de janeiro de 2021 galera maratona de compras até 85% de desconto cara e não é só isso não mano tá tem mais novidade aqui nesse vídeo então já lasca o likezão aí para tá ajudando a gente aqui a tá sempre tá trazendo aqui as explicações dos eventos aí para vocês mastigadinho aí para você saber certinho para você não perder seu diamante à toa beleza vamos entrar aqui é uma maratona de compras até 85% de desconto como é que funciona isso mano olha só mano tem um dino aqui muito especial além do médico da peste e essa outra skin muito da hora tá vamos entrar aqui vamos ver como é que funciona esse é maratona de compras são três cartas que você vai escolher e dentro dessas três cartas pode ser que você pegue até 85% beleza já virou ali o máximo que deu para mim foi 79 na minha conta secundária de 84 82 por cento nessa que deu 79 né porque a garena sabe né mano comigo nessa minha conta principal aqui ó essa aqui a garena gosta de me sacanear velho só pode mano porque cara tudo vem caro para mim mano eu gastei mais de 5.000 diamantes mano e não peguei a calça angelical doidão nem a calça feminina eu peguei velho tá apesar do que eu já tenho ela mas não apareceu nem a feminina só apareceu um diabão é mole e agora velho 79 por cento mano porra o que que eu vou fazer mano com 70 35 por cento doidão a garena é minha pele então para que eu compra as coisas com desconto eu preciso que chegue a 312 diamantes preciso gastar para começar a comprar com desconto tipo assim se eu comprar essa aqui aí ele vai me dar um outro desconto aqui em cima beleza então preciso gastar pelo menos 312 de desconto então no caso seria essa risada sinistro pacote risada sinistro que essa que eu já tenho tá essa aqui eu também já tenho esse aqui eu também já tenho isso eu já tenho para quem é gemado assim que tem bastante coisa não compensa mas é claro que eu não vou escolher aquilo eu vou escolher isso e isso né é tic de diamante 10 tic de pronta que já passou aí já dá para eu comprar isso segundo as regras ele fala que eu vou escolher um dos três cupons de desconto disponíveis você não poderá trocar de cupom após a primeira compra para aproveitar o desconto você deve selecionar uma quantidade de itens que chegue no total diamante exibido no cupom depois de alcançar quantidade de diamantes necessário para desconto você poderá continuar comprando com o mesmo desconto tá beleza além disso cara chegou aqui outra coisa muito da hora esse bando já tinha tá é esse aqui tá a partir de hoje dia 15 de janeiro você vai poder participar do evento para coletar tá uns tokenzinhos que vai estar espalhado pelo mapa tá eu vou estar mostrando aí para vocês esse tokenzinho ele tá espalhado em vários lugares do mapa eu achei muito deles em observatório tá lá no observatório achei bastante na partida clássica tá eu achei bastante deles achei sete tá vocês estão vendo aí ó e e olha só mano que que você vai fazer com esses outros todos tá você também além dos toques que você acha na na lá no mapa você também ainda vai poder ganhar tokens aqui tá então aqui a gente ganha quatro tokens diário você vem aqui coleta na coletei aqui o primeiro de aquecimento você matando uma pessoa um inimigo você já pega outro você sobrevive por mais de 300 segundos ou seja cinco minutos em um jogo você vai coletar outro e também você ficando no top top 3 no modo squad você coleta outro além disso como eu disse vai estar espalhado também pelo mapa para você coletar isso aqui tá então são muitos que você pode pegar quando você pegar eles você pode vir aqui ó e dá um soco nisso aqui tá mas primeiro vamos ver que as recompensas nas recompensas a gente tem aqui ó baú level 3 esse aqui é o que mais sai tá onde você vai poder pegar essa skin temporária durante até seis dias e você pode pegar várias vezes ela e ela ir repetindo e somando a quantidade de dois dias tem essa mochila aqui ó que é muito da hora essa mochila mochila do genus tá você vai pegar também ali pode ser que ela venha nesse baú aqui tá também tem é o e a skin principal essa mesmo skin aqui temporária no caso ela definitiva e também esse paraquedas aqui estrela cadente se você pegar o baú de level 2 aí já tem que ficar bacana que vai ter as árvores no lobby ou seja mano é a chance de você começar a juntar diamante no lobby para o próximo fim de semana que provavelmente no próximo final de semana sem ser esse agora que vai terminar no próximo já vem o passe de elite com desconto tá então é a hora de você ir juntando os diamantes vinho e deixando lá além é claro também de ticket diamante onde você vai poder pegar ele só que isso aqui tem data para acabar né que até o dia dia 28 de fevereiro tá esses que tem um relógio eles têm data se você não usar até o dia 28 ele inspira e some da sua conta tá então por isso que tem esses relógio muita gente não sabe e também tem paraquedas aqui também que você vai pegar também caso você repetir ele ele transforma em token de recompensa que eles tô em vermelho tá e o baú de level 1 onde tem também aqui mais uma estátua do soco só além também do avatar do banner tá que aquele fundo lá tem o dono e puxa e também o outro banner eu achei que eu sei que eu não acho que tá com o nome errado mas que isso aqui o avatar e esse aqui é o banner tá a figurinha lá para ficar na imagem principal e o fundo do 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 banner né então é isso aí e tá quando terminar a partida você vai coletar isso aí você vai me dar os socos quando você der os socos aqui ó vou tá mostrando para vocês na hora que eu dei soco quando eu peguei 27 os os inimigos vão mudando a cada soco você vai dando soco e vai mudando tá então ele vai aumentando também um pouco da dificuldade esse evento cara ele vai até o dia 27 de janeiro tá aqui em cima tá ó complete treinamento sai tão para coletar as recompensas que esses essas missões tem aqui os treinos atualizam todos os dias às quatro horas esses treinos aqui pode mudar e atualizar para você coletar mais tempo de novo tá consigo stick zone push main completando os treinos ou jogando partidas que é no caso você achando dentro da partida esses tiques pode ser usado para ajudar o saitama derrotar os vilões e abrir os baú quanto mais alto nível do baú melhores as recompensas quanto mais vilões a saitama derrotar mais efetivo serão seus socos além disso os baús de nível alto apareceram mais frequentemente os baú de nível alto são esses aqui tá esses esses dois aqui mais baixinho acho que é esse aqui leva um dois e três né eu acho que é isso tá então só correr e fazer entendeu como é que funciona mano já deixa aquele like são dois não além disso também tem essa caixa aqui que chegou ontem aqui né o o saitama ele tá aqui quer dizer o pijama né tá aqui ó escolha roiado pijama a o emote e também a mochilazinha né tudo isso aqui aqui não vai dar uns 1600 diamantes para você girar tudo pegar tudo isso aqui beleza mas o principal galera era esse evento que tem validade de 12 dias já expliquei para vocês como é que funciona agora é só você escorrer aí fazer tá beleza e é claro mano deixa aquele likezão se inscreve se ainda não for inscrito e ativa a notificação e aí comenta aí gostou dessa menina aqui ó tá zoeira pra caraca né mano comenta aí então é isso galera vou ficando por aqui eu sou Marcelo apontes para que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui e aí